E a pedido dos nossos inscritos, iremos trazer para você hoje as 3 mortes mais terríveis parte 2 Mas antes de você assistir a este vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aí nesse canal O nosso canal vai aparecer aí embaixo, olha lá desse aí Mas se inscreve, deixa o like, comenta, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma notificação E vamos lá, sem mais delongas, solta aí Galerinha lá pessoal, seja bem-vindo ao canal HD Curiosidade E eu sou Henrique E eu sou a Débora E hoje, a pedido de vocês, nós vamos trazer as 3 mortes mais terríveis parte 2 Você quer conhecer? Então vem com a gente A morte mais terrível Abimeleque foi um rei de Siquem, filho de Gideão, através de uma concubina Esta relação envolveu um casamento matrilinear, segundo o qual a esposa vive na casa de seus pais E os filhos ficam pertencendo ao clã materno Quando Gideão morreu, este homem quis tornar-se rei Primeiramente através dos chefes do seu clã e depois por aclamação popular Para consolidar sua autoridade, mandou matar os 70 filhos de seu pai Apenas Jotão, entre os filhos de seu pai, sobreviveu ao massacre Vejam só Abimeleque destruiu a cidade de Siquem, após uma revolta de Gaal Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque E quebrou-lhe o crânio Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai Matando os 70 irmãos Veja só pessoal, o mal que nós fazemos hoje Ou alguém faz para a gente hoje Um dia vai pagar Meu Deus, é difícil, é complicado Segunda Segunda morte mais terríveis da Bíblia Cícera Era chefe do exército de Canaã no reinado de Jabim Juntamente com este rei, oprimiram Israel Durante 20 anos, ele tinha uma reputação como um guerreiro invencível Embora ainda jovem Organizou mais de 900 carros de guerra no combate contra Israel Que tinha como líder o Barak E a profetisa e juíza Débora Envolveu-se em uma confusão em seu próprio exército Que incluiu o atolamento dos seus carros de guerra Cícera E seus cananeus saíram derrotados O jovem general escapou Sozinho a pé E refugiou-se na tenda de uma mulher Chamada Jael Ela deu a Cícera Uma cama Para que ele viesse dormir Pois estava muito cansado Mas quando o general adormeceu profundamente Foi morto pela mulher Que pegou um pedaço de estaca da sua tenda E escravou Encravou todinha na sua fonte Com um martelo chegando O falecimento de Cícera Pense numa morte horrível O homem foi morto Cravado com a estaca da fonte Menino Nem teve nem agonia Henrique Oi Essa é a terceira e a última morte Você quer saber? Mas também esta é Muito terrível Pense numa morte terrível Isaías Foi um dos grandes profetas de Israel Seu ministério durou muitos anos E ele profetizou sobre a destruição e restauração de Jerusalém Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre o Messias Ele era filho de um homem chamado Amós E profetizou durante os reinados de quatro reis de Judá A esposa de Isaías era uma profetisa E eles tiveram dois filhos O profeta Isaías, sendo encarcerado a mandato do rei Manassés Recebe a condenação à morte de forma sangrenta e cruel Segundo os apócrifos Isaías foi colocado dentro de um tronco de árvore E encerrado ao meio Pessoal, vocês gostaram? As três mortes terríveis parte 2 que a Bíblia menciona? Menino, foi bom demais Eu aprendi você, Débora Eu também, Henrique Eu aprendi muito E também gostei muito de saber dessas três mortes da Bíblia Pense numa curiosidade boa Essa foi uma curiosidade muito boa Se você gostou Comenta aí nos comentários Pede outras coisas aí pra gente pesquisar aí atrás E trazer conteúdo pra vocês Mas antes, se você não é inscrito Pra não dar aquela focinha Dá aquela focinha aí Vai, não dá Aquela focinha Se inscreve aí no canal Deixa o teu like E outra coisa Ativa o que, Débora? O sininho Pra não ficar de fora de nenhuma notificação E valeu, pessoal Tchau, até a próxima Tchau, até a próxima